Salmo 55 Escuta minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me, responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro, angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Amém. Amém. Amém.